Ó, que beleza! Boné do campeão! Moleque, God Tate! Alguém vai ganhar esse boné, mas você só vai saber como faz pra ganhar esse boné. Pode ser você que tá assistindo agora, mas só no final do vídeo. E digo mais! Olha a camiseta do MVP! E essa camisetinha do MVP aqui, ó! Pode ser sua também! O último rodado NBA dessa temporada. Pra falar o quê? Vou falar de draft e vamos falar de MVP! Uma das maiores discussões dessa temporada foi pra descobrir quem ia ser o MVP. Mas eu vou iniciar com o draft. Muita gente não sabe o que é o draft, então eu vou fazer um breve resumo. O draft é muito complexo. Existem várias e vários e vários e vários quesitos. Se você quiser saber um pouco mais, diga lá no Google. Tem uma porrada de site que explica de cabo a rabo como é que funciona. Pra você pegar e ficar fera no draft. Basicamente, os três piores da temporada são sorteados pra escolher quem vai ser os três primeiros das escolhas do draft. Então eles sortearam essa temporada, foi, se não me engano, em 17 de maio, mas foi em maio. Os três piores eram Brooklyn, Philadelphia e Los Angeles Lakers. No sorteio deu Brooklyn em primeiro, Los Angeles Lakers em segundo e Philadelphia em terceiro. Porém, o Brooklyn já tinha feito uma troca com o Boston Celtics. O Boston Celtics que ficou em primeiro na conferência, ficou em primeiro na escolha. Isso nunca tinha acontecido. O que nunca aconteceu foi um finalista de conferência ter a sua primeira posição no draft. Porém, teve outro acaso, chegando bem perto, na semana do draft que aconteceu, Philadelphia falou, eu quero ficar com a primeira posição, Boston. Quer tocar comigo? Eu te dou benefício ano que vem. Aí o Boston falou, beleza. Vai pra primeiro que eu vou pra terceiro. Então eles inverteram. Pra vocês entenderem, o draft tem muita troca. Por isso que é muito complexo. A partir disso, do quarto pra baixo, aí é do pior para o melhor. Então não tem muito segredo. São 60 escolhas divididas em dois rounds. O primeiro round é mais demoradinho, o segundo round é mais rapidinho. Mas é uma festa muito bonita, aconteceu lá em Nova York. Então eles ficam lá, todo mundo fica aceitadinho com as suas famílias, as principais escolhas. Porque, óbvio, todo mundo já tem uma noção de quem vai ser escolhido. Então fica todo mundo bonitinho. Ocorrem trocas no meio. Então do nada você vai falar assim, a próxima escolha é de tal time. Aí alguém vem e fala assim, não, mudou, já é de tal time. Como que o jogador vai pro draft? Existem algumas options. Ele pode ter feito college nos Estados Unidos e ele estar já na idade certa pra entrar no draft. Se for um estrangeiro, também é a mesma coisa. Ele pode estar na idade certa, ele vai lá, se inscreve no draft. Aí tinha alguns brasileiros que se inscreveram, porém, infelizmente, não tivemos nenhum brasileiro selecionado. Mas eu vou falar dos brasileiros lá no final. Vou fazer um breve resumo do draft. Eu não vou falar dos 60 escolhidos. Eu vou falar dos 10 primeiros. E sim, esses 10 podem não fazer diferença nenhuma. Porque se você não sabe, a Zaya Thomas foi o último escolhido no draft dele. Ou seja, o primeiro nem sempre é o melhor. O Jordan foi o terceiro. Draymond Green foi o trigésimo quinto. E digo mais, tem um videozinho na internet aí, se você pesquisar, se você conseguir achar. Draymond Green, ele sabe de cabeça que são os caras que foram escolhidos antes dele. E quem ele é hoje? Eu vou falar daqui a pouco. Foi o melhor defensor. Bom, na primeira rodada, primeira escolha. Aqui não fugiu muito do padrão. Rolou muita especulação. A galera já tinha mais ou menos uma noção. E não fugiu muito disso. A primeira escolha do draft foi de Markel Fultz para o Philadelphia 76ers, The Washington. O segundo escolhido foi Lonzo Ball, o famoso Lonzo Ball. Filho de lavar ball. Esse cara vai ser 8,80 na minha opinião. Ou ele vai destruir, ele vai jogar muito. Ou vai ter uma mídia tão fodida em cima dele, que ele não vai conseguir bater a bola no chão. Tão foda que vai ser. Mas eu acredito ainda muito na primeira opção. Muitas pessoas do Lakers não curtiram ele, mas a galera curtiu. O Lakers também fez ótimas escolhas no draft. Depois de dar uma puxada lá, que eles escolheram ainda uma outra galerinha muito boa. O Lakers com potencial. E também fez uma troca. Terceira escolha para o Boston Celtics foi Jason Tatum, da Universidade de Duke. Quarta escolha de Phoenix Suns foi Josh Jackson. Quinta escolha foi The Aaron Fox para o Sacramento Kings. Sexta escolha, Jonathan Isaac para Orlando Magic. A sétima escolha, aí acontece uma coisa muito interessante. O draft começou. Tá rolando já. O pessoal tá escolhendo. E aí, bem próximo da sétima escolha, rola um aviso. Seguinte! Sabe Jimmy Butler? Aquele coleguinha lá do Chicago Bulls? Tá indo pro Minnesota. E eu quero esse pique, Minnesota. Então, no meio do draft, Jimmy Butler foi para o Chicago Bulls. Eu vou explicar direitinho a troca. E esse pique do Minnesota ficou para o Bulls. Lauri Markkennin. É um finlandês? Que foda! O finlandêsão vai lá jogar no Bulls agora. Oitava escolha, New York Knicks. Frank Nittillikina. Frank Nittillikina. Eu ando mó burro para querer interpretar as línguas. Eu não sou burro para isso, cara. Não é o meu forte. O nono foi Dallas Mavericks, Dennis Smith, de North Carolina. E o décimo Sacramento Kings foi Zach Collins, de Gonzaga. Ele foi trocado para o Portland. Aconteceu a mesma troca. No meio do draft, o Portland pegou a posição do Sacramento Kings. E ele deu duas posições lá embaixo para eles. Ou seja, eles quiseram se beneficiar para escolher um cara melhor. Mas eles perderam a chance de ter uma outra escolha aqui embaixo. Daí para baixo, dá uma gulgada aí. Você vai ver quem são os outros 50 escolhidos. Mas vamos falar também que está acontecendo umas trades. Tem um movimento. Ah, um movimento. Olha aqui, ó. O Bulls deu. Só o Jimmy Butler, só. Justine Patrick, a décima escolha do draft deste ano para o Minnesota. Que devolveu. Zé Clavine, Chris Dunn e o finlandês. Muita gente, mas muita gente criticou. Muita gente falou que puta que merda que o Bulls fez. O Bulls fez uma cagada fodida. E vou te falar uma coisa. Eu concordo. O Minnesota vai ficar forte pra caralho ano que vem. Fiquem de olhos no... Fiquem de olhos, de olhos. Está uma merda hoje, meu poder. Fiquem de olhos no Minnesota ano que vem. Beleza? Outra troca ocorreu. Essa também aconteceu antes do draft. D'Angelo Russell e Mosgov foram para o Brooklyn Nets. E eles receberam em troca Brook Lopes e Caio Kuzma. Que foi a vigésima sétima escolha do draft. Olha, pegaram o moleque há dois aninhos atrás. Agora empurraram o moleque pra lá. Magic Johnson falou que... Falou umas porcaria dele aí. Ele falou que... Não liga pro que o Magic Johnson falou. Quero muito o encontro do Lakers contra o Brooklyn ano que vem. Pra ver como o Daniel Russell vai jogar. O Golden State não tinha escolhas neste draft. Mesmo assim, desembolsou 3 milhões e meio pra pegar o Jordan Bell. Que foi uma escolha do Chicago Bulls. Então pegou uma promessinha ali também. Mesmo dando de fora. Vamos ver o que vai dar. Pra fechar, vamos falar um pouquinho dos brasileiros. Não teve nenhum brasileiro draftado. Infelizmente, havia grandes especulações sobre o Jorginho ou o Mogi ser draftado. Porém, não ocorreu isso. Mas, após acabar o draft, o que aconteceu? Houston foi lá, fez uma proposta pelo Jorginho. O Jorginho aceitou e vai jogar a Summer League essa temporada. Parabéns, Jorginho! Vamos, Brasil! Vai, Jorginho! Então ele vai jogar a Summer League. Provavelmente vai pra D-League. Mas, dependendo do qual for. Mandando bem ali na Summer League. Olha lá no Houston aqui, velho. Ah, olha lá no Texas. Digo mais, chozeiras. Esse é o momento, tanto quanto comovente para o Chiquitito aqui. Sabe por quê? Que o cara que acabou de ser contratado pelo Houston foi o cara que ensinou o step-back para o Chiquitito no Bruno na missão. Ou seja, pensão do chuar. E agora, Jorginho, se tudo der certo, Deus queira que vai lá, o Houston vai ser muito bom se mandar o nenê se dispensar o nenê. É muita burrice. Vai só renovar o contratinho com o nenê e vai jogar com o nenê. Puta, dois negão foda jogando junto. Mas calma. Tem mais brasileiro na jogada. Augusto Lima. Augusto foda, pivôzão foda. Vai também jogar a Summer League pelo Indiana Pacers. E vai fazer uma temporada foda. Então nós temos Jorginho e Augusto Lima. Dois vão jogar muito. Vamos, Augusto, caralho! Tem uma galerinha aí, ó. Só esperando aqui, ó. Pra ser contratado. Uma galerinha meio merdinha, assim, que não joga porra nenhuma. Gordon Hayward do Utah Jazz. Já falou que não... Já falou... Eu não quero ficar lá, tá, ouviu? E aí, o Boston falou... Pera aí. Você perdeu de 4x1, assim? Tôando uma porrada do Cleveland nas finais? Acho que você pegar esse cara aqui vai fazer uma diferença. Então, grande chance de Gordon Hayward ir para o Boston. Mas, especulação é especulação. Pode ser que ele apareça em outro time a qualquer instante. Só pra você entender. Neste momento que nós estamos gravando, eles não estão em nenhum time. Pode ser que na hora que saia o vídeo, já saia o time que eles estão. É isso aí. Mas, neste momento, nada. Paul George. Esse também que vai sair de Indiana. E aparecer uma porrada de time. Mas o principal é o Cleveland. O Cleveland falou que quer ele. Vai dar o Kevin Love. Existe uma negociação muito foda por trás. Já pensou o Paul George no Cleveland? Aí, puta, é ficar desleal. Aí, o Cleveland e o Golden State, que é todo mundo já no 12x0, pras finais. Porque não tem o que fazer. Com esses dois, não tem o que fazer. O BPC tá chateado nesse momento, porque Black Griffith e o Chris Paul também vão embora. Existe o rumor que um deles pode ir para o Cleveland. E existe o rumor que os dois podem ir para Houston. Houston pode ficar muito apelativo também com esses dois lá. Só que são cenas do próximo capítulo. Não dá pra saber nada. Mesmo tempo que todo mundo falava que o Butler tava em Cleveland, de repente ele apareceu em Minnesota. Ou seja, isso aí é negociação dos caras lá. Vamos esperar que eles escolham o time da hora, porque a gente quer ver um basquete foda ano que vem. Beleza? MVP! Foi uma festa maravilhosa. Isso do que tinha acontecido na NBA. Fecharam o salãozão, colocaram só as lendas, os mitos. Sentadinho lá. Todo mundo lá. Todo mundo queria estar sentadinho numa daquela mesinha. Falei assim, olha, oi, tudo bem? Isso aqui é, Draymond Green? Ah, olha lá, Westbrook. Ah, Shaquille O'Neal. Ah, Bill Russell. Ah, olha quem tá aqui também. Temos o Mutombo. Ah, olha quem tá aqui também. Ah, James Harden. Ah, olha. Ah, quem tá aqui também. Quem apresentou foi o nosso amigo Drake. Teve... Como é que ficou o nome dela? Teve Nick Menage também, ó. Teve Nick dos Menage lá. Foi foda porque não foi transmitido nem na TV fechada, nem na TV aberta. Só foi no League Pass. Foi pro versão pra cacete. Eu vou falar só as principais. Rookie do ano, Malcolm Mugnan. Malcolm. Superando o NBA, hein, Malcolm? Lá do Milwaukee, Malcolm. O Malcolm falou sabe o quê? Que ele era o quê? Ele era do segundo round do draft. Olha aí, ó. É, Malcolm. Mostrou e, ó, levou o troféu. Técnico do ano, Mike D'Antoni. Do Houston, merecidíssimo. O que ele fez com o Hilton, achou que o Hilton só tava porcaria. Ah, vai colocar o James Harden de armador. James Harden não vai jogar nada. James Harden foi, tava ali também. Ele fez o MVP. Ele pegou, fez o time chegar lá. Ah, tava ali no altinho, pá. Jogou de igual pra igual com todo mundo. Quase eliminou o San Antonio. Se não fosse o Tocássica, de novo ele deu no ar. Melhor sexto homem, Eric Gordon. Eu vou traduzir o português. Você já sabe o que é o melhor sexto homem. É o cara que... Puta, precisa de um cara lá do banco que entra e deixa o time igual e rezou uma porra toda. Aí chama esse cara. É o Eric Gordon. Do Houston. Houston com mais uma premiação. Eric Gordon também. Se você não se lembra, lá no Star Game, quando eu e a Gabriela estávamos lá em Nova Orleans assistindo, ele ganhou também o campeonatinho de três pontos. Jogador que mais evoluiu. Giannis Antetokounmpo. Greek Freak. É. O gregão mereceu, não tem nem o que falar. Jogou muito temporada passada e a temporada destruiu. Se você assistiu pelo menos um jogo do Milwaukee, você sabe do que eu tô falando. Defensor do ano. Draymond fucking Green. Merecidíssimo, Draymond Green. Tava muito elegante, inclusive, na premiação. É que nem o Antetokounmpo. Se você assistiu um jogo do Golden State, você sabe do que eu tô falando. E aí tiveram os prêmios adicionais, que teve o parça do ano, que foi o Dirk Nowitzki, o cara que era o brotherzão lá do time. Prêmio do espírito esportivo pro Kemba Walker. Teve o jogador mais intenso, que foi o Patrick Beverley. Deram o prêmio pro B. Russell. B. Russell fez uma piadinha lá também com o geral. Executivo do ano foi o Bob Marge do Golden State. Teve também os prêmios que a galera votou na internet. A jogada da vitória do ano. O cara que resolveu. Qual foi? Westbrook. Contra quem? David Nuggets. Naquele Game Winner. Aquela jogada maravilhosa que todo mundo se lembra. O bloco do ano foi aquele tocaço de Kawhi Leonard em cima de James Harden. Para quem não se recorda, foi muito foda. Tá tudo passando aqui. Eu não preciso nem explicar. Tá tudo aqui acontecendo. A assistência do ano, ou seja, aquela jogada foda pra caralho que aquele cara fez. Foi a que o Draymond Green passou por ele. Sabe o que ele passou? Para Kevin Durant, Kevin Durant. Eita, errou. Essa jogada foi muito foda. Na minha opinião, mereceu ganhar. A dunk do ano foi a de Vitor Oladipo. A performance do ano foi a do Klay Thompson com seus 60 pontos em 29 minutos. E o melhor momento dos playoffs aconteceu no jogo 3, quando o Kevin Durant pegou aquela bola que ele arremessou. A bola que ele arremessou e falou assim, não, a bola que ele arremessou, foi essa bola aí mesmo que o Kevin Durant meteu no final do jogo em cima de Lebron James. Para fechar, este vídeo que deve estar um pouquinho longo. E o MVP? Estava todo mundo esperando se ia ser o DPC americano, se ia ser o Mr. Triple Dumble, se ia ser a barba do capeta. Estamos torcendo pra pular. Não, mentira. Estava torcendo pra pular. Não vou atirar aqui. Não vou atirar os médicos do Westbrook. Westbrook, Mr. Triple Dumble. Resolveu a porra toda. Fez o time que engajou, quer fazer porra. Nem vai fazer alguma coisa aí pros pés. Parabéns! Mr. Triple Dumble bateu o recorde na história. Isso provavelmente não vai ser batido nunca mais, na minha opinião. Vai ser bizarro se alguém bater isso, pelo menos nos próximos 50 anos. Mereceu. Fez um discurso muito bonito, por sinal. Se emocionou. Foi muito foda. Parabéns, Westbrook. Parabéns também aos outros. Parabéns ao Kawai. Kawai também não dá pra deixar de lado. O foco ficou tão nesses dois que o pessoal esqueceu um pouquinho do Kawai. Meu, o que o Kawai fez essa temporada também foi muito foda. Ele ficou um pouquinho de lado porque os outros dois, destoaram. Chegamos ao fim. Não chegamos ao fim. Aí você vai falar assim, mano, mas a camiseta tem um boné. Mas eles chegaram e falaram assim, nossa, chapa, Bruna. Chapa, chua. Eu não vou criar triga com vocês, sabe por quê? Porque eu sou maldoso. Eu sou maldoso, eu não entendo. É tudo pelo esporte, a zoeira do esporte faz sentido? Se não tiver a zoeira, não tem graça. Vou explicar. Vai acontecer simultaneamente, tá? Então você pode participar das duas, tá vendo? Você pode ganhar os dois. Mas se você for tão rabudo, se você fizer um negócio tão bem feito, você pode ganhar. Seguinte, está valendo a partir de agora a promoção. Uma é no Twitter e a outra é no Instagram. Vou repetir. Twitter Westbrook. Instagram, boné do Golden State. Você vai lá no Twitter do arroba canal chua, marca o canal chua no seu tweet, posta um meme. Meme é uma imagem, ok? A imagem pode ser de alta qualidade? Pode. A imagem pode ser de baixa qualidade? Pode. A gente não se preocupa com a qualidade da imagem, a gente se preocupa com a qualidade do conteúdo. Então faça um meme muito bom com o Westbrook e com o chua. Tem que ter esses dois elementos, chua e o Westbrook. O melhor meme vai ganhar a camiseta, beleza? E isso é válido até domingo. Então você tem de hoje até domingo 11h59. O boné vai ser no Instagram. Acabamos de postar. Quando você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo, se você chozeira de verdade, bateu o alertinha ali e você está assistindo, a foto já está lá no Instagram. Você vai entrar nos comentários, vai marcar três amigos e na mesma frase, não marca e depois faz outra frase. Marca os três amigos, é assim que vai ser válido. Vou repetir. Marca os três amigos e continua a frase. Deixa uma frase falando porque o seu time é o atual campeão da NBA. A melhor frase vai ganhar o boné. Também é válido só até domingo, às 11h59. Então a partir deste momento está valendo até às 11h59 do domingo. Fechado? Twitter, Instagram. Meme, frase. Marca os três amigos, na mesma frase está aqui. Meme, independente da qualidade, está aqui. Marca o canal, chua. O resultado vai sair no BDZ, dia 12 do set. Então não adianta você ficar perguntando, não, eu quero saber o resultado. Quero agradecer a Adidas, porque eles que disponibilizaram essa camiseta maravilhosa. Muito obrigado, Adidas. Quero agradecer a New Era, porque foram eles que disponibilizaram esse pão maravilhoso. E é isso aí, chuazeiro. Para vocês ganharem qualquer um dos dois, vai lá. Olha, olha, é o campeão. Olha que maravilha. Curta, compartilha, comenta aqui se você curtiu. Este foi o rodado da NBA final do temporada 2016-2017. Na próxima temporada tem mais. Vão acontecer coisas novas, porque a gente não se repete, a gente sempre muda. Não se repete, não se repete. E é isso aí, chuazeiro. Se inscreva se você é novo por aqui. Muito obrigado, chuazeiro. Você que sempre fortalece aqui com o like aqui em baixinho. Se você quer ver, tem um quadro novo chamado Desafio de Basquete Chuá, está aqui. Então você vai lá, acompanha também. Vão ter quadros novos agora. Então fica calmo. Esse é um momento triste para nós. Tem basquete acontecendo. Sabe onde tem basquete acontecendo? Na sua casa. Na sua rua. Está acontecendo ligas por todos os cantos do mundo. Mas isso está acontecendo na NBA, a NBB, a Euroliga, os principais campeonatos de basquete. Acompanha, se inscreve logo, caralho!